Estamos a chegar ao final e aqui tenho a série que saiu há pouco tempo com o público, publicada pela L'Envoire, que é o Sandman, os volumes todos. Sandman, o mestre dos sonhos, que foi escrita pelo Neil Gaiman. Primeiro volume, Prelúdios e Noturnos, Casa de Bonecas, Terra do Sonho, Estação das Bruxas, um jogo de ti, Fábulas e Reflexos, Vidas Breves, A Estelagem no Fim do Mundo, As Benevolentes 1, As Benevolentes 2 e A Vigília. Sim, tudo o que está aqui não é o mais mandado inédito. Mas este vai ser o mais rápido de vos mostrar porque isto é tudo mais do mesmo. Isto é um álbum de Spirou, é um álbum anual. Este é o 276 e tem várias... Mas não esqueceu, nas guardas, nunca tinha reparado. É em francês e tem várias bandas desenhadas, ou seja, tem várias coisas, não é tudo do mesmo. Tem coisas muito giras, eu considero isto de banda desenhada cómica. Do Spirou tenho também o álbum 249. Ora, este é do mesmo género, também com um bebê e jogos, é mais para miúdos. Este é em português, também é do mesmo género. Em espanhol, El Pequeno Spirou. Pergunta-lhe a teu padre. É genial. É de partir o cá a rir. A juventude de Spirou. É porque é o Spirou e Fantasio. E os dois, cada um, metem-se em mil e uma aventuras. Vito Malgoiro. Este já não é a juventude de Spirou, é mais para a frente. As aventuras de Spirou e Fantasio. A máscara misteriosa. Gaston. Cuidado com as gafes do Gabarola. Este é o Gaston. E ele só faz, só faz disparates, 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 disparates. Se quiserem passar um bom bocado, é para a desenhada ideal. Um bronco que só dá bronca, literalmente. Gaston. A saga das gafes. Tenho uma ideia. E este é o número 1 de uma série qualquer que se eu também sobrou. Depois esta série do Mortadelo e Filé Mignon é também em espanhol. E o Mortadelo e Filé Mignon são dois detetives ou dois funcionários de polícia ou de uma coisa secreta. Já não sei. O que eu sei é que eles só fazem disparates. E em vez de resolverem situações, só queriam ainda mais. Este é El Racista. El Plano de Aliguzano. É a última vez que se me ocorre pedir um guarda-espalda en el Quartel General. O meu espanhol é muito mau, mas é o suficiente para ler este tipo de banda desenhada. Esses Quilitos Malditos. Deportes de Espanto. El Transformador Metabólico. Los Sequestradores. Los Mercenarios. Sequestro Aéreo. El Señor Todo Quisque. El Caso del Bacalau. Há coisas que são muito espanholas e que às vezes são difíceis de perceber se a pessoa não conhecer muito bem. Las Bacas Saladas. La Prensa Cardiovascular. Clínicas Antivirria. Tem a ver com estética. A História de Mortadelo e Filé Mignon. Safari Caligero. E Los Monstros. Depois tenho alguns números de Asterix. Não muitos, apesar de eu ter lido praticamente tudo. Tinha uns familiares que tinham e na altura li quase tudo. Este é o Rosa e o Gladio. Asterix na Córcega. O Grande Fosso. Este é um dos meus preferidos. Asterix nos Jogos Olímpicos. Asterix, Asterix legionário. Asterix um presente de César. Este também é super interessante. É mais uma banda desenhada espanhola. Treuze Rue del Percebe. Em que cada página temos um prédio. E depois são as situações de cada... Então são várias situações. É muito giro estas tiras. La Rue del Percebe um Casarón de Pelicolón. O Zip e Zap. Que são dois gêmeos que também só fazem disparates. Também é espanhol. Outro do Zip e Zap. Mais Zip e Zap. Ainda mais Zip e Zap. O Agente 112. Um Polícia Medricas. Também é muito giro. O título diz tudo. Super López. E a Caixa de Pandora. Também em espanhol. E também é de Partir o Caca Rir. As Profecias da Nostra. O As dos Astros. Outro que também é cómico. É brincar com as profecias do Nostradamus. Dirty Harry. Ninguém está acima da minha lei. É gozar com o Dirty Harry. Que é uma personagem do Clint Eastwood. Depois também tem alguns livros do Looky Look. Estes também eu li todos. Tivem também num familiar. Percebe-me que tem poucos números. Este é A Noiva do Looky Look. O Elixir do Dr. Doxey. O Looky Look contra Joss Jaymon. Tortilhas para os Dalton. Que são os melhores personagens do Looky Look. Isso e o cão, o Rantamplan. Olha, eu tenho aqui também o Asterix Perdido. Que é o filho do Asterix. E tenho aqui também a Mafalda Inédita. De Kino. Depois a minha coleção antiga. Da Mafaldinha. O que... Mafalda, a Contestatária. Os Sarilhos da Mafalda. Que a vida, a Mafalda. Deixem a Mafalda voar. E três novas histórias da Mafalda. Gosto bastante da arte do Kino. E da história que ele criou à volta da Mafalda. Estes também são cómicos. São da Maitena. Nossas Mulheres com os Nervos em Franja. Este é o primeiro. Não tenha um minuto de sossego. Os Homens e Tudo Mais que nos Rodeia. Cenas do nosso dia-a-dia. E, espelho meu, existe uma mulher mais bonita do que eu. São cómicos. Se têm pequenas tiras. Que eu penso que foram desenhadas para revistas. E outro tipo de publicações. Em que fala sobre ser mulher. Basicamente. Ora, estes eu penso que saíram com um jornal ou uma revista. Na altura eu tinha curiosidade para alguns destes clássicos de banda desenhada. A maior parte deles são da Marvel. São heróis da Marvel. Capitão América. Electra. Quartete Fantástico. Um autor português. José Carlos Fernandes. Isto é uma antologia. Do trabalho dele. É interessante. Não é propriamente aquilo que eu gosto mais. Mas isso é uma questão de gosto. Ainda de José Carlos Fernandes. As Aventuras do Barão Rangel. É uma autobiografia. Eu penso que já lhe cheguei a ler este. Ou não. Deve ter ficado aqui a meio. Ora, banda desenhada com fadas. E magia. A magia de Arya. Arya, o mercado das almas e os rituais de encantamento. A arte não é propriamente aquilo que eu gosto mais. Mas eu gosto das histórias. Zit. É também um cartão tipo cómico. São tiras relacionadas, neste caso, com a juventude. Daí os Zit. Peanuts, a obra completa, de 1953 a 1954. Eram tiras diárias e que saíam ao domingo. Toda a gente já ouviu falar no Snoopy e no Charlie Brown. Este, por acaso, ainda não li. Foi uma prenda que me ofereceram. Era este que eu vos queria mostrar no primeiro vídeo. Do quarto de Maltese. Eu tenho a casa dourada de Samaritan na versão colorida. Ou na versão com aquarelas. E eu gosto imenso do trabalho do Hugo Pratt. Já não me lembrava onde é que tinha este livro. Estava bem escondido. E penso que seja tudo de banda desenhada. Eu acho que ainda tenho mais algumas revistas de banda desenhada. Mas já estão guardadas alguns. Nem eu sei muito bem onde. Como podem ver, a banda desenhada há para todos os gostos. E isto é apenas um cheirinho daquilo que existe por aí. Até o próximo vídeo.